Negócio é o seguinte, no último evento teve uma cartinha aqui que eu quero testar muito. Não é o Voller não, mas eu vou testar ele também, eu acho que ele é novo. O Voller é do time 1 dos fantasias, então sim, ele não é uma cartinha nova, mas até que é uma cartinha interessante, né? Tem aqui o cavadinha e também jogada aérea, disputa aérea. Mas quem eu quero testar é o Dembélé. Dembélé ganhou uma cartinha fantasia que parece ser muito apelona. Olha quem apareceu aqui, a Smith, cara. Essa Smith IconTot, ela raramente aparece. Cara, dificilmente, se eu tirei ela uma ou duas vezes, foi tipo assim, absurdo. E aí ela tem o Playstyle Plus de domínio e também Foguetinho, Pé de Vento. Cara, cartinha boa, hein? 4 barra 4, dedicação alta no ataque. Um ataque diferente, mas legal, tá? Ele também tem 4 barra 4. Outra cartinha que eu quero testar é o Ramirez, o brasileiro Ramirez, volante, meio campo central. Também ganhou uma carta muito boa. Aqui a gente tem o Neymar e o Zico, eu vou de Ney. E vamos ver se a gente tem a sorte de conseguir o Ramirez. Tá vindo muita cartinha boa, hein? Bastante cartinha, fantasia, é isso que eu quero. Já testei, já testei. Aqui vamos de Matalos, né? Não tem jeito. Ramirez, Ramirez, Ramirez! E, rapaziada, já deixa o seu likezinho rapidinho agora. Você dando um like ali pra dar aquela força. E também se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Ramirez! Que coisa linda! Cara, o draft tá bom. Essa tática aqui tá muito apelona. Dedicação alta no ataque e na defesa. 1,79. Eu pensei que ele era mais baixinho, mano. Tem 4 barra 4. Joga de volante, meio campo direito também. Mano, o que é impressionante nele é que ele é meio campo central, né? Marcação com ritmo 91, 88 de defesa e 88 de físico. Mas olha, ele não tem nada abaixo de 80, cara. O atributo dele mais baixo é a finalização, 84. Então é uma carta muito poderosa. Parece ser, né? Tem um passe guiado e tem interceptação. Esse Emery aqui eu gosto também. Poderia ter vindo o Ramirez agora e o Emery aqui, ó. A gente faria, mano, uma trinca linda. Mas assim, o time tá bem bacana, hein? Já valeu pelo draft. Vamos lá. Aqui a gente vai botar o Blank. O Rudger. Não vamos de Blank. Vai, mais iconzinho. E vamos ver se vem mais fantasia novos. Tem também o Lúcio, que eu quero testar muito. O Brasileiro Lúcio, que ele é campeão. Seria também, tipo assim, muito bom ter ele nesse time aqui. A Ona? Hum... Bora pra cá. A Ona é braba, hein? Na esquerda. Temos agora... Vou botar aqui o melhor deles. Mas a gente precisa tirar o lateral esquerdo melhor, né? Será que a gente consegue um goleiro bom? Ô, louco. Ups, nunca mais. Vamos de Peter Cech. Cara, se a gente tirar aqui um lateral ou uma lateral esquerda boa, um zagueiro melhor e um meio campo central, a gente tem o time pronto. Um time gostosinho aqui, hein? Com cartinhas interessantes. Rapaz, o goleiro reserva a beleza. A gente nem precisa. Lateral esquerdo e um zagueiro. De Marco temos... Vai, chegou a... Mano, chegou a hora do Gozens. O que ele apareceu já no meu canal aqui não tá escrito e eu nunca escolho ele. Vai lá. Perdi o entrosamento, mas vamos deixar o homem jogar. Zagueiro, Donnie. Manda só lateral. Nunca vi disso. Sempre parece laterais, mano. Impressionante. Também precisamos de um meio campo central melhor, tá? Aqui ninguém vai ajudar. Meio campo central apareceu um agora. O Soboslay, se eu estiver falando o nome dele certo, né? Do Liverpool. Cara, melhor que a gente tem, né? Então ele vai ser titular. Mas a gente precisava de outro ainda, hein? Meio campo central e um zagueiro. A gente fecha o time, cara. Pedro. Tem também a Catoto aqui, né, mano? Tem a Heiting também. Vou pegar a francesa. Vai, Donnie. Um zagueiro e um meio campo central melhor. Opa. Pera lá. Buscas. Buscas sempre aparece, mano. Tem aqui um zagueiro, mas... E aí, né? Pior que é melhor do que o nosso zagueiro ali titular, o Sanches. Tem um cancelo, cara. Mas eu tô bem de lateral, né? É aquela coisa. Deixa eu ver o negócio. Se ele fizesse meio campo central, eu escolhia ele fácil. Eu posso melhorar minha lateral esquerda, que ele joga na lateral esquerda também. Mas, putz. Tristeza, mano. Eu vou ter que pegar aqui o Sanches. Pior que eu perdi o entrosamento também. Opa, 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 opa. Apareceu aqui o meio campo central, mas aí eu prefiro do Liverpool. E tem a Salma, que é boa jogadora, tá? Fazendo upgrade na zagueiro de um ponto e um ponto praticamente. Aí dói o coração, né? Caramba, velho. Deixa eu pegar a jogadora do Barça mesmo. Eu acho que a gente vai ter azar na zagueiro e no meio campo central. Opa. Agora apareceu uma meiuca central aqui. Da hora, hein? A jogadora do PSG. A gente melhora um pouquinho, né? E pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando. Se me aparece um zagueiro monstro agora, eu vou ficar muito feliz. Nada. Quer ver que a reta final vai ser triste? A reta final vai ser daquele jeito. Já tô até vendo. Opa, tem um Doku. Cara, pior que eu não testei esse Doku ainda, tá? Parece ser também bem interessante, mas a nossa tática não tem pontas. A gente tem a Salma e o Doku aqui, que são extremamente rápidos. Os 97 hits, mas a gente não vai poder utilizar eles bem, porque não tem na nossa tática pontas. E pra fechar, mano? Trippier, lateral. Temos a Endo, que é ponta também. O Cole faz meio campo ofensivo. Mas a gente tem o Ney, tem o Barnes aqui. Esse cara faz o meio campo central, hein? Deixa eu escolher ele aqui. Ele parece até uma peça interessante, porque ele é rápido, mano. O problema é que ele é bem ofensivo, né? Mas ele faz meio campo central. O time nem chegou a fazer 90 de classificação, mas a gente vai pro jogo, principalmente por conta do nosso Ramírez. É isso. Vou pegar esse treinador aqui, ó. Não. Esse aqui, ó. Rafa Benítez. Deu um pontinho pra Ona. E é isso. Vamos ver se o time vai encaixar bem. O cara tá com o Roberto Carlos. O cara tá com o Roberto Carlos. Vamos lá. Vamos ver como o time vai se comportar. É que o cara... Cadê o cara que quer estrear? É o Ramírez. Ah, deixa eu passar. Recuperou. Boa jogada. Ó, Ramírez. Quase fez. Bowler. Ah. Hum, quase. Boa jogada, hein? Lá vai meu mano Gozens. Ficou mal. Jogada do Ney. Ai, virou mal a bola, hein? Pior que nem era um lançamento tão complicado assim, vai. A Ona tava lá aberta. Agora o Ney mandou bem. Bowler. Ah, na hora do chute. Foi jogada. Deu um vôler, hein? Foi lá atrás. Smith. Quase. Cuidado. Blank. Uh, golaço. Me entortou direitinho. Pior que o Blank foi bem no primeiro momento. Depois... Ele faz um a zero. O Rick Helme. Ô, Smith. Batalhs. Cruzamento. Golaço do Bowler. Golaço. No meio de dois. Foi lá no segundo andar e cabeceou bem. Boa bola. Foi jogada. Quase um golaço. Inacreditável uma defesa. Olha o Ney. Quase, quase, quase. Já tem o Bowler. Ai, que defesa, mano. De novo ele. Ai. 2x1. Quem não faz, leva. Golaço do Zico. Ele dribla bem na cara do gol, mano. Ele chega na cara do gol, mete uns dribles ali da hora. Matalhs. Foi jogada. Ah, Bowler. Monstro, mano. Bowler. Teve a calma. Dominou. E que bola do Matalhs, hein. 2x2. Foi jogada. Matalhs. Quase. Nossa, golaço. Golaço. 3x2. De novo. Ele chega na frente da área. Ele dribla bem. 3x2. Tá com frio. Pega esse lençol, goleirão. Boa. Bola por cima. Vamos. 3x3. Matalhs. Boa. Boa demais, time. Vai, Bowler. Vai, Bowler. Vai, Bowler. Olha onde ele foi. Ele é muito bom. Isso na bola aérea, mano. É muito, muito. Que isso. Pra passar a frente no placar. Pra rolar a virada. Olha que golaço, velho. Olha aí o replay. Que golaço. Final de jogo. 4x3. Viradinha. Sensacional, mano. Nossa zaga tá fraca, né. Não temos jogadores tão bons na zaga. Mas o Bowler resolveu. Hat-trick dele. Assim, apesar do placar ter sido muito apertado, né. A gente teve muita finalização e também muita posse de bola comparando a eles. Só pra vocês terem uma ideia que coisa bizarra. Ele chutou 5 vezes no gol, né. O jogo todo. Das 5, 3. 3 foram no gol, tá. Das 5 finalizações, 3 foram no gol. Ou seja, ele teve 100% de aproveitamento nos chutes que foram no gol. Agora o nosso time teve 10 finalizações no gol. Cada 10 a gente marcou 4 gols. Então o goleiro dele trabalhou mais. Ele teve mais sorte também. Poderia ter sido o placar um pouco mais frouxo. Mas é isso. E a FC tem emoção até o final, mano. Espero que vocês tenham gostado. E o Ramires foi aprovado. Curti demais. Tamo junto e até mais.